Um gol contra pra lá de suspeito está dando o que falar no Amazonas. O volante Júlio Campos, do Atlético Amazonense, fez isso aqui diante do Sul América, que venceu por 4 a 1. Os dois times estão mal das pernas na Série B Amazonense. São só nove equipes, que jogam em turno único e os quatro primeiros vão para a semifinal. O Atlético começou a sexta rodada no sexto lugar, uma posição acima do Sul América. O lance rolou aos 44 do segundo tempo. A súmula não aponta nada sobre o gol contra, embora diga, por exemplo, que nem Atlético e nem Sul América apresentaram médico para o confronto. Mas isso está longe de ser o mais bizarro que rolou por aí, né?